Música Olá pessoal, meu nome é Edson Cabeleira Sou professor de contrabaixo no IMTW Franca São Paulo Sou endorse da MGVS Estou postando mais um vídeo agora para vocês Dançar na chuva de Fernandinho Espero que todos gostem Eu vou tocar a música inteira No final eu vou deixar a música inteira tocando Para quem quiser tocar junto No começo agora, onde tiver alguma pausa Alguma frase, eu vou estar pausando E ensinando como fazer essa frase O pessoal esteve me pedindo muito isso E gostaria de estar falando para vocês também Que todos aqueles que quiserem estudar comigo Via Skyper Se precisar tirar alguma música Eu vou estar tirando, vou estar ensinando Passando qualquer música que você quiser Via Skyper também Eu estou trabalhando com esse projeto Também para quem quiser comprar partitura De qualquer música Eu escrevo a partitura e mando para você No formato PDF e no formato Guitar Pro Para você executar Se você tiver dificuldade Então eu espero que todos gostem E até a próxima Fala pessoal Vou passar aqui agora as frases que eu usei Para estar ensinando para a galera Então eu vou estar começando no Ré grave Aí eu vou pegar aqui O Sol sustenido Sol Fá Dó sustenido Até o Ré Do Dó sustenido para o Ré Eu vou fazer um ligado Vai ficar assim Eu fiz isso três vezes Na quarta vez Eu vim e fiquei aqui no Ré Aí eu faço duas vezes Então vai ficar assim Essa segunda frasinha que eu fiz aqui Peguei Sol sustenido Sol Fá Dó Sustenido De novo Sol sustenido Sol Fá Dó sustenido Até o Ré Pronto Agora vamos para outra frase E ele prometeu A toda aquele que me lembrê O mar a nossa frente se abrirá Nova tríatura eu sou Velho homem já morreu Vou dançar naquela terra E ele prometeu Eu vou Eu vou Nova tríatura eu sou Velho homem já morreu Vou dançar naquela terra Se ele prometeu Eu vou Eu vou Então pessoal Agora eu vou passar a base Do refrão A base do refrão fica Em Ré Lá Si Lá Sol Eu faço uma jogadinha de Lá Sol Fá Sustenido Mi Aí eu venho aqui e pego Fá sustenido Sol E Lá Para ficar assim E volto no No gravão de novo Volto no Ré Grave Para me continuar fazendo O refrão Então eu vou passar mais Algumas frases para vocês Agora essa frase Ela vai pegar Si Dó Sustenido E Ré E nessa parte Para dobrar o pedal duplo Então essa parte é bem simples Si Dó Sustenido Ré E o dobrado Vocês fazem no si Lá Com o caminho paradinho A chuva Lá E O caminho paradinho Para Sonho Na Sol O deserto não é o meu lugar Nova vida em trompeto Para a nossa frente se abrirá Na parte da estrofe Eu fiquei um compasso no Ré Eu vim aqui e oitavei Para voltar eu volto e pego na quinta Agora eu vou para o Sol Aí tem essa frasinha O que eu fiz aqui? Peguei Sol Faço estenido Duas vezes Sol, faço estenido E pego o Ré Vem aqui e faça a tríde menor Tá vendo? Aqui é uma tríde menor Então Essa foi a frase que eu usei Bom, essa frasinha que eu faço agora É bem simples Eu venho no slide Lá, Ré Lá, Ré, Mi Ré, Mi Faço estenido Mi, Ré, Mi Faço estenido Mi, Ré, Mi Pego o Ré de novo O Lá E volto no Ré E se você não tem Eu vou Eu vou Nova criatura Eu sou o velho O homem já morreu Quando eu salto naquela terra Que ele prometeu Eu vou Eu vou Eu vou Nova criatura Eu sou o velho O homem já morreu Quando eu salto naquela terra Que ele prometeu Eu vou, eu vou Eu vou dançar na TV 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 Pra fazer o arranjo Você permanece no si Então Aí eu vim, peguei o si aqui na frente No próximo compasso Deu a oitava do si Aí eu vou entrar nesse arranjo Então o que que eu fiz? No Si, Doi Si Peguei o Mi até o Faustenido Ó Mi Faustenido, volto no Si Aí eu vou pegar o que? Eu vou pegar o Lá E o Si Lá, Si Então, Si Pego aqui o Mi até o Faustenido Si de novo Aí eu vou pegar o Lá até o Si Si de novo Isso você vai fazer nesses compassos Enquanto que ele ficar Aí essa próxima frase Ele vai arrematar lá no grave Vai ficar assim Então o que que eu peguei? Peguei aqui o Si, né? Peguei em cima do Si Faustenido Aí eu peguei o Si bemol Voltei no Faustenido Então, Si Faustenido Depois Si bemol Faustenido Eu faço assim, ó Si, Si Faustenido Si Si bemol Faustenido Si bemol Lá Continuo No Faustenido aqui Pego o Lá Lá bemol Aí eu venho e pego Faustenido Mi Faustenido Sabe aquela fé Que ele prometeu Eu vou Eu vou Toma que entrou no som O velho homem já morreu Vou dançar naquela terra Que ele prometeu Eu vou Eu vou Eu vou dançar no estiver No 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 Um novo caminho para andar Um novo sonho para sonhar O deserto não é o meu lugar A nova vida ele prometeu A todo aquele que me ele crê O mar a nossa frente se abrirá A matrícula do sol O velho homem já morreu Quando eu saquei a terra E ele prometeu Eu vou, eu vou Como a criatura do sol O velho homem já morreu Quando eu saquei a terra E ele prometeu Eu vou, eu vou Eu vou dançar na chuva 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 Um novo caminho para andar Um novo sonho para sonhar O deserto não é o meu lugar Eu vou dançar na chuva E 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 eu vou dançar na chuva Eu vou dançar naquela terra que Ele prometeu Eu vou, eu vou Eu vou dançar na TV 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 Viver! Eu vou não ser a chile! Amém.